Tem a humildade menor E que tu vai longe Pra lembrar do quem nos ajudou Pra quem desacreditou E muito bem quem são, quem tá comigo Sei também que vários tá na falsidade Se Deus quiser minha vida vai melhorar Tô focado no progresso daqui a pouco eu vou morar Você vai ver que não custa nada sonhar Era um simples favelado disposto a lutar Pra ajudar minha família e meus parceiros também E teve do meu lado quando eu precisei O tempo passou e o menor evoluiu Gançou um ambiente pesado até a quebrada aplaudiu Mantenha a humildade menor Que tu vai longe Só que força e fé pode ir pra que tu explode E não lembrar do quem nos ajudou E é um forte abraço pra quem desacreditou O tempo passou e o tempo passou e o menor evoluiu Gançou um ambiente pesado até a quebrada aplaudiu Mantenha a humildade menor Que tu vai longe Só que força e fé pode ir pra que tu explode Era lembrar do quem nos ajudou E é um forte abraço pra quem desacreditou Você vai ver que não custa nada sonhar Era um simples favelado disposto a lutar Pra ajudar minha família e meus parceiros também E teve do meu lado quando eu precisei O tempo passou e o menor evoluiu Gançou um ambiente pesado até a quebrada aplaudiu Mantenha a humildade menor Que tu vai longe Só que força e fé pode ir pra que tu explode E não lembrar do quem nos ajudou E é um forte abraço pra quem desacreditou O tempo passou e o tempo passou e o tempo passou e o menor evoluiu Gançou um ambiente pesado até a quebrada aplaudiu Mantenha a humildade menor Que tu vai longe Só que força e fé pode ir pra que tu explode Era lembrar do quem nos ajudou E é um forte abraço pra quem desacreditou 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 Legenda Adriana Zanotto